Você vai e eu copo Só enchendo o copo Tô ligando Só porque minha cara eu enchi Minha dor, vou beber Pra te esquecer Eu fui boi Você pôs duas pontas em mim Liga, liguei porque Bebi, oh, oh, eu Bebi E a vergonha na minha cara eu perdi Liga, liguei porque Bebi, oh, oh, eu Bebi, vai embora É mentira Volta aqui Volta As crianças sentem sua falta Sua ausência tá fazendo mais trato que a sua traição Você vai e eu copo Só enchendo o copo Tô ligando Só porque minha cara eu enchi Minha dor, vou beber Oh, 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 pra te esquecer Eu fui boi Você pôs duas pontas em mim Liga, liguei porque Bebi, oh, oh, eu Bebi E a vergonha na minha cara eu perdi Liga, liguei porque Bebi, oh, oh, eu Bebi, vai embora É mentira Eixo, volta aqui Por isso que sozinho é bom Sozinho você não é como nem engana ninguém Você é mais um do Pai das Crianças DG, batidão, soco Gestação pra Natal, completou de choval Não perdi o tração, tava tudo em paz Com o menininho do papai Até que ele nasceu, perguntei cadê eu Nenhum traço, nariz, eu tava tão feliz O que ela fez Deus não se faz De vergonha Não contei pros amigos Com o tempo Me apeguei ao menino Eu perdoei o que ela fez comigo Não é meu sangue Mas ele é meu filho São Paulo Ele é a cara do vizinho E não tem nada a ver com a minha Pai é quem cria Pai é quem cria Ela jura que ele é meu Mas eu fiz vasectomia O que? Pai é quem cria Pai é quem cria Ele é a cara do vizinho E não tem nada a ver com a minha Pai é quem cria Pai é quem cria Ela jura que ele é meu Mas eu fiz vasectomia Pai é quem cria Pai é quem cria E quem gostou Ela é a cara do vizinho E não tem nada a ver com a minha Pai é quem cria Pai é quem cria Ela jura que ele é meu Mas eu fiz vasectomia Esquece Pai é quem cria Pai é quem cria Ele é quem cria Ele é a cara do vizinho E não tem nada a ver com a minha Mas Pai é quem cria Pai é quem cria Ela jura que ele é meu Mas eu fiz vasectomia Pai é quem cria Pai é quem cria E não tem nada a ver com a minha pg Pai é quem cria Batida Vai alê Vai alê Pai é quem cria Pai é quem cria Pai é quem cria Não é mesmo Eu quero que vocês façam muito barulho Pra ele O W S Sô fodeu Eu tentei namorar, tentei me apegar, tentei me envolver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra Bambam e os homens Foi romance pra lá, mozinho pra cá e eu querendo viver Pra quê? Pra quê? Pra Bambam e os homens É conselho de amigo que eu tô dando agora Quer passar o que eu passei? Faz desgrama, namora Eu tô vivendo na putaria, só soca, só soca de narraba da dia Eu tô vivendo na putaria, só soca, só soca de narraba da dia Pinha só soca, só soca, só soca, só soca de narraba da dia Só soca, só soca, só soca, só soca de narraba da dia Só soca, 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 soca Sofadão! Rolê dos bilhões! Joga a mãozinha pra cima, só soca, 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 soca! Eu tentei namorar, tentei me apegar, tentei me envolver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei os rolês Foi romance pra cá, mozinho pra lá e eu querendo viver Pra quê? Abandonei os rolês É conselho de amigo que eu tô dando agora Quer passar o que eu passei? Pode errar Eu tô vivendo na putaria Só só, só só, só só, Cadeana Eu tô vivendo na putaria Só só, só só, Cadeana Na rabadadinha É só soque, só só, só só, só Só soque, só só, Cadeana Só só, 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 Cadeana Na rabadadinha Só só, só só, só só Q Só só CAR escosa E eu tô vivendo na putaria Na rabadadinha SOSOCADinha Na rabadadinha Soca, soca, soca Sofadão Jogadorzinha pra cima, sofadão Pro lado e pro outro Da diabinha Assim ó Muita sacanagem O que você fez Investi alto nesse amor e só me ferrei Quando me via na rua com você de bondada Os cara apontava e ainda dava rezada Mas quem tá amando não vê nada O corno é a última a saber da gaia Eu ainda tô pagando Alívio silicone Pra tu usar com outro homem Pra tu usar com outro homem Eu ainda tô pagando Alívio silicone Pra tu usar com outro homem Pra tu usar com outro homem Ainda tem uma tatuagem com o seu nome Aí é pra fazer o cabra sofrer não Muita sacanagem O que você fez Investi alto nesse amor e só me ferrei Vem, vem Vem, vem Quando me viam na rua com você de bondada Os cara apontava e ainda dava risada Mas quem tá amando Mas quem tá amando não vê nada Eu ainda tô pagando 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 Tava tudo bem até você chegar Tava tudo bem até você chegar Eu fiz de tudo pra ficar de boa Mas você chegou com um beijo bom Não deixou sua marca de batom Me deixou gatilhos embaixo do edredor São Paulo Alguém aí achou a sorteira E que eu perdi O que? Me apaixonei Me apeguei Me fudir Me apaixonei Me apeguei Me fudir Alguém aí Alguém aí vai ter que dizer tchau pros contatos Me apaixonei Me apaixonei Me apeguei Me fudir Me fudir Joga a mão Uh! 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 Tava tudo bem até você chegar Eu fiz de tudo pra ficar de boa Mas você chegou com um beijo bom Não deixou sua marca de batom Me deixou gatilhos em baixo do edredor Como é que é São Paulo? Alguém aí achou a soberice que eu perdi Me apaixonei Me apeguei Me fudir Me apaixonei Me apeguei Me fudir Alguém aí vai ter que dizer tchau pros contatos Me apaixonei Me apeguei Me apeguei Me fudir Me apaixonei Me apeguei 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 Eu não prestava, agora despiroguei É pra tocar no varelhão Essa é mais uma do que rir O pai tá revoando mais que tudo, hein? Essa aqui agora vem em homenagem a todos os cachaceiros de hoje Levanta o copo aí que eu quero ver quem tá comendo água Só quem vai voltar pra casa bêbado Já tá vendo ao longe, o moral de vizinho te aumenta Você me pede na carta que eu desaparei Que eu nunca mais te procure pra sempre Como é? Posso fazer sua vontade e atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Quem tá comendo água, levanta e canta comigo! Ainda ontem É lendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que bate? Mato esse amor, me mata Mato esse amor, me mata Mato esse amor, me mata Já tá vendo ao longe, o moral de vizinho te aumenta Meu Deus, estou sozinho, preciso de você Meu Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Meu coração tá em pedaços E sair em pedaços Diz, me dê mais uma chance Me dê mais uma chance Mato esse amor, me mata Mato esse amor, me mata Eu quero, meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração A mulherada solteira dá um grito A mulherada solteira dá um grito A mulherada solteira dá um grito Essa que vocês conhecem! Sabe que eu venho arrojando Vai bebê Babu, eu disse pra você Para não se apaixonar Como é que é? Cheguei, foi bem maior que eu Não tive como evitar Babu, você tá camadão e ela não tá nem aí Cheguei, sei que é seu amigo Tô aqui pra te ouvir, conta pra mim, vá E meu parceiro, não, não, sobe Você vai fazer a dança do mexe, mexe Tem que dar pra ela amor e respeito A mulherada, quebra, 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 vá Arrojando Mãozinha na cabeça e a outra na cintura Chão, chão, chão Pablo, eu disse pra você Para não se apaixonar Cheguei, foi bem maior que eu Não tive como evitar, não Pablo, você tá camadão Vai, vai, sobe o lambadão Sobe o lambadão, sobe o lambadão Cheguei Agora rocha, agora rocha Meu parceiro, meu parceiro no naranja, só me desce Você vai Tem que dar pra ela amor e respeito Agora eu não quero ver ninguém parado, hein Arrojando Quebrando Tá rochando Quebrando Vai ser vergonha Vai ser vergonha Tá rochando Tá rochando O nome dele é Cimarbo As conhecidas como Belbox Arrochando J.B. da Lourdes O moral de Vizinho de Almeida Vai, baby Vai, Duguinha Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para de te namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar Te chame pra namorar Te acorde no meu corpo caliente Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacorde no meu corpo caliente Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Serei o seu amor Ai, se vergonha A cena Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para de te namorar Cama redonda para de te namorar Porque essa noite vai ser nossa Canta, 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 canta Me leve pra dançar E te chamo pra namorar Corpo caliente Corpo caliente Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Te chamo pra namorar Sacorde no meu corpo caliente Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Canta, 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 canta Ela só quer encontrar Um coração partir Que também já tenha sofrido Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha E dar mais amor Como é que é? Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Prometo não te prometo é nada Não tem sentido te dar casa Roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Joga a mãozinha e diz Vamos fazer Vamos fazer Juntar o Então fechou O trato da vento Aqui não tem assinatura, gente Vamos fazer Juntar o Com seu vidinho Então fechou Será que você chegou voando Mas eu não vi asas em você Me belisca Me belisca aqui E agora O que é que eu vou fazer? Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar, bebê É bem o caminho andado pra lá Como é que é? Ah, a mão se é pra cima, canta! E quem mandou você? Já tá vindo ao longe O moral de licínio de aumenta Quem mandou conhece meu rosto muito bem Chega, não precisa, mano Quem mandou, canta! Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda nesse dia Quem mandou conhece meu rosto muito bem Chega, não precisa, mano Mas ninguém Que tal um beijo agora? Pode cantar, vai! Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou Diz, vai! Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser Você, bebê E ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase E só pra explicar A distância do quase É tipo de volta Joga as duas mãos em cima Solta a voz Solta a voz Se desseis outra É o homem Se desseis outra de você A decora na casa dele Ele não vai deixar descer É uma e outra Dona Maria Deixa eu namorar a sua Vai me desculpando A ousadinha Essa menina Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou No começo eu entendia Lembro quando você dizia Não vou desligar A rocha é bem E a gente foi se movendo Perdendo o medo Não tinha lugar Em meia hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do céu Te amo Mão se aproxima Sim, bora! É uma silva! É uma silva! Atrás da outra Tem que dividir seu corpo E a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Vai, vai Arrocha e vem! Cadê o grito da mulher É da solteira de pochuca! E a gente foi se movendo Perdendo o medo Não tinha lugar Diz! Não tinha lugar Em meia hora Pra dar um beijo Coração Quem tá comendo água Joga um copo em cima aí Que eu quero ver Joga um copo em cima aí Que eu quero ver Pro lado e pro outro Assim, bora! É uma silva! Atrás da outra Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma silva! Atrás da outra Tem que dividir seu corpo E a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma silva! Vai, vai Eu vou logo avisar Quem tiver terminado com um ex Há pouco tempo Desliga o celular Senão vai mandar mensagem Vai! Mais um hit do Tchê Hit Gravado na voz do meu amigo Gustavo Lima Bate na palma Na mão pra Juca Não fale mais o meu nome Vê se me esquece E some se eu te ver de longe Virou a cara Gustavo Lima Essa é pra você aqui, ó Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Vamos fazer assim Melhor não Aqui no Nordeste Esse sucesso tá assim, papai Joga as duas mãos pra cima E canta lá Sem mil com quem quiser Respeito embaixador Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube Mas eu sei Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale o real Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece E some se eu te ver de longe Virou a cara e se diz Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo Vamos fazer assim É o meu prefeito do da leite Meu vice-prefeito adiando do mirimba Joga a mocinha pra cima comigo, ó Eu tô falando mal de você Que você nunca soube Mas eu sei Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal Que você nunca soube Você Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Vai! Vai! Boa magia do azão Saiando uma recaída O quê? Nomeiro já tá na tela Eu só aprendi Mãozinha pra cima assim, ó Me vem A melhor que você tem Pra ver Com inspiração E onde pá Ela vem E o impulso que falta Pra o quê? Pra completar essa chamada Mãozinha pra cima Comigo assim, ó Atei daí Que o Zé da recaída Tá ligado aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome é assim O importante é que ao vivo Você me chama de tegui Como é que é? Atei daí Que o Zé da recaída Tá ligado aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome é assim O importante é que ao vivo Você me chama de mezir Vai! O importante é que eu tenho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.